Olá, o sonho de ter o próprio imóvel mais perto de virar realidade. Começou o nono feirão da casa própria da Caixa Econômica Federal. A novidade este ano é que quem adquirir o financiamento imobiliário durante o feirão pode começar a pagar a primeira prestação em janeiro de 2014. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com o Teutônio Rezende, diretor de adaptação da Caixa. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Nós é que agradecemos, ou seja, é sempre uma oportunidade para a gente falar de um assunto tão importante para a sociedade brasileira que é a realização do sonho da casa própria. E no caso do feirão, ele já entrou no calendário dos brasileiros, ou seja, nós estamos no nono feirão e a cada ano nós temos um número maior de pessoas que procuram visitar e buscar ali realizar o seu sonho. Bom, e agora tem o incentivo, né? Primeira prestação só a partir do ano que vem. É um bom incentivo para quem quer adquirir a casa própria? É, nós temos... a pessoa quando vai comprar um imóvel, ou seja, diferentemente de qualquer outro bem de consumo, ele está comprando algo que ele vai conviver com ele ao longo de muitos anos, né? Então, ou seja, muito embora seja um sonho, se ter o cuidado sempre de não se deixar levar também por muita emoção, ou seja, comprar aquilo que de fato caiba no bolso da pessoa. É melhor a pessoa comprar um imóvel, talvez de um valor um pouquinho menor, mas que não vá apertá-lo no pagamento futuro. Então, essa ideia da Caixa de dar essa pausa para a pessoa pagar, ou seja, um intervalo pode chegar até a sete meses, exatamente porque quando a pessoa compra imóvel, normalmente ele tem outras despesas. Ele tem a despesa com cartório, às vezes ele quer, está indo para um imóvel novo, quer também comprar imóveis novos. Então, a gente deu esse espaço exatamente para que ele possa organizar o orçamento. Bom, agora vai haver um juro para poder fazer esse acerto? Quer dizer, ele vai acabar pagando mais caro, adiando essa dívida? É muito importante a sua pergunta, ou seja, nós não estamos isentando os juros, nós estamos financiando esses juros, ou seja, os juros vão incidir normalmente, ou seja, digamos que uma pessoa assine um contrato agora no mês de maio, em condições normais ele começaria a pagar as prestações a partir do mês seguinte, em junho. Então, caso ele opte para postergar esse pagamento ou por dois meses ou até em janeiro do ano que vem, naturalmente esses juros serão somados ao valor da dívida e quando chegar janeiro a soma desse valor, após um novo financiamento e recalcula a prestação. Só que isso não é um impacto tão grande, que normalmente nós financiamos entre 30 e 35 anos. Então, seria o mesmo que você pegar os juros de 5 ou 7 meses e financiá-lo ao longo de 30 ou 35 anos. Então, ou seja, ele vai ter um impacto na prestação, mas nada que possa comprometer a capacidade de pagamento das pessoas. Bom, agora para ter direito a isso, tem que usar o FGTS, né? Não necessariamente, ou seja, no feidão nós temos imóveis de todos os tipos, ou seja, desde a baixíssima renda, imóvel do Minha Casa Minha Vida, até um apartamento de luxo, com recurso do Fundo de Garantia, outra poupança, e qualquer um desses imóveis, a pessoa pode ter essa opção de postergar o pagamento. Bom, você já disse que é preciso ter cuidado para não comprar uma coisa que a pessoa não consegue pagar. Vocês têm esse dado, esse acompanhamento, né? De quantas pessoas fazem o financiamento e não conseguem levar ele até o fim? Essa notícia é boa, ou seja, nós financiamos em média 6 mil contratos por dia, né? Financiamos mais de um milhão de unidades por ano. E a inadimplência nossa, não necessariamente aquelas pessoas que perdem o imóvel, mas aqueles que estão, digamos, temporariamente com dificuldade de pagar, ela tem girado, ao longo dos últimos anos, entre 1,2% e 1,6%, que é um índice, um dos melhores índices da história do SFH que foi criado lá em 1964. Então, a quantidade de pessoas que, de fato, não conseguem pagar, ela não chega a 0,5% daquelas que financiam. Mas é sempre aquele cuidado que a gente alerta a pessoa, o máximo que ele deve comprometer a renda é 30%. O ideal seria entre 20% e 25% e nunca mais do que 30%. Isso vocês orientam as pessoas, né? Bom, vamos falar então um pouquinho do feirão, né? Quantas pessoas, quantas entidades estão participando aí da organização desse feirão? No feirão desse ano, nós temos 1.400 construtoras parceiras da Caixa atuando e mais 1.841 imobiliários e correspondentes imobiliários. Ou seja, nós temos aí mais de 3 mil entidades participando desse feirão, uma previsão mínima de 400 mil imóveis que serão ofertados. Você tem uma ideia, nos que já aconteceram, de Fortaleza e São Paulo, nós tivemos aproximadamente 72 mil visitantes e realizamos em torno de 29 mil financiamentos, aí em torno de 4,7 bilhões de reais. Isso representa um aumento aí em torno de 29% em relação ao ano passado. Bom, e para falar assim no total, né? O que vocês esperam agora para esse ano? É para esse ano, como sempre tem crescido, ano passado nós tivemos 404 mil visitantes, fizemos em torno de 95 mil financiamentos e 12,2 bilhões de reais. Então, o mínimo que nós trabalhamos em estimativa desse ano seria repetir esses 404 mil, mas com certeza ele deve ser superado. E que balanço a gente pode fazer dos feirões que já aconteceram, né? Tem crescido a procura de pessoas que frequentam, que fazem negócios, como é que está isso? Qual é o balanço? Nós estamos no nono feirão e a cada ano ele sempre tem um crescimento em relação ao anterior. Porque o feirão, na verdade, ou seja, além dessa novidade aí, desse intervalo que as pessoas têm para poder pagar, caso que eles são opções, não é uma condição, ou seja, a pessoa pode optar por qualquer prazo, mas no feirão é mesmo que você é no mercado de imóveis. Então, a pessoa ali pode, no mesmo local, ele pode visitar várias empresas. Hoje nós temos um grande volume de imóveis e oferta, então é uma boa oportunidade para a pessoa naquele mesmo local procurar um imóvel de uma construtora, negociar o preço, ir na construtora ao lado, verificar um imóvel mais ou menos compatível e negociar um preço melhor. Então, é uma boa oportunidade para a pessoa escolher o imóvel que mais adequa, tanto ao desejo dele quanto ao bolso e também essa oportunidade, no mesmo local, ele lado a lado com vários vendedores, negociar o preço mais adequado. É mais vantagem financiar um imóvel usado ou um imóvel novo? Isso é muito relativo, ou seja, de maneira geral, o imóvel usado, ele é um pouco mais barato. Então, a mesma coisa, seria uma analogia, talvez não muito rica, mas é um carro. Então, por exemplo, se você for comprar um carro usado, ele é bem mais barato do que um novo. Só que a proporção entre o novo e o imóvel não chega a tanto. Mas aí você tem aquela questão de você, o imóvel novo, você tem a condição de pegá-lo em melhores condições. Mas em qualquer situação, ou seja, outro ponto, além de você ter esse cuidado de olhar o preço compatível, outra observação importante quando a pessoa vai comprar um imóvel é conhecer a origem de quem está vendendo, ou seja, ver se aquela construtora tem tradição de vender imóveis com boa qualidade, que se não há registro de reclamação por falha de construção, e se ela tem tradição de, se tem algum probleminha que sempre acontece, se ela tem tradição de recuperar esse imóvel. No caso de imóvel na planta também, a atenção tem que ser maior, né? Isso, no caso de imóvel na planta é fundamental ele conhecer o histórico da construtora, porque é muito embora você tenha aí um seguro de termo de obra, que a Caixa garante, que se a construtora não der conta de entregar o imóvel, tem esse seguro, mas tem sempre aquela dor de cabeça de uma demora, de atraso de entrega, até substituir a construtora. Então é muito adequado que a pessoa conheça quem está vendendo. Bom, agora qual é a dica para a pessoa que está interessada em comprar um imóvel e que vai até o feirão, né? Que ela faça uma pesquisa antes ou não? Ela pode ir sem pesquisar nada, que lá no feirão ela vai, se ela quiser realmente fechar um negócio, lá ela vai encontrar. Ela pode ir direto para o feirão, ou seja, porque ela vai ter lá uma grande oferta. Se ela tiver interesse em conhecer informação a respeito de uma construtora, nós temos nossos profissionais também lá no local, ou seja, se ela tiver em dúvida quanto à tradição, à confiabilidade de uma empresa, ela pode conversar com o nosso gerente, que ele passará dicas para ela da tradição daquela construtora. Quais são os documentos necessários para a gente fazer um financiamento na Caixa Econômica? Nos casos dos imóveis que nós estamos ofertando lá no feirão, o manejo são imóveis que já foram produzidos por financiamento da Caixa. Então, do comprador, basicamente ele vai levar CPF, identidade e comprovante de renda. Apenas com esses documentos já é possível ele dar entrada no processo de financiamento. Como é que são os juros da Caixa em relação ao mercado? A Caixa sempre, nós temos uma premissa de termos sempre as melhores condições do mercado, ou seja, não por acaso nós temos 3 quartos do mercado, ou seja, nós mantemos sempre entre 73% e 75% do market share total do mercado. Hoje, as taxas de juros, elas variam dependendo, no caso de financiamento, com recurso Fundo de Garantia, Minha Casa Minha Vida, que são pessoas que ganham até R$ 5.400. Essa taxa de juros está de 4,5% até 8,16%. Ela varia em função da renda da família. E no caso de operações já de média e alta renda, que a pessoa que chama de operação de mercado, essa taxa de juros, ela varia de acordo com o relacionamento que o cliente tem com a Caixa, de 7,7% até 9,4%. A Caixa, no caso do operação de mercado, nós sempre oferecemos 3 taxas de juros para o cliente, ou seja, a escolha dele, ou seja, ele pode ter um financiamento na Caixa sem nem ser cliente da Caixa e nem passar a ser cliente da Caixa. Então, ele tem o que nós chamamos de taxa balcão, que é a taxa normal do financiamento. E se de acordo com o relacionamento que ele tiver com a Caixa ou passar a ter, nós passamos parte do ganho que nós podemos vir a ter com ele em outros negócios para redução da taxa de juros. Então, a gente trabalha com a taxa de balcão para quem não é cliente, uma taxa que nós chamamos de relacionamento para quem tem conta em alguns produtos e uma taxa ainda menor para quem tem conta salária com a Caixa. Mas sempre deixando claro, obter o financiamento não está condicionado a comprar qualquer produto da Caixa. Ele que escolhe, ou seja, eu quero só financiar na Caixa, mas não quero ser cliente da Caixa. Ele vai ter, isso não vai atrapalhar nada do financiamento dele. Ele apenas terá a taxa máxima normal para trabalhar. Eu quero relacionar com a Caixa, ele terá uma taxa um pouco melhor, mas sempre a escolha é do cliente. É preciso dar uma entrada para poder fazer o financiamento na Caixa? De uma maneira geral, sim. Ou seja, na habitação de mercado, normalmente nós financiamos no máximo 90%. Então, 10% a pessoa tem que pagar. E no caso do Minha Casa, Minha Vida, operações de baixa renda, o financiamento pode chegar até 95%, mas como as pessoas ganham, por exemplo, até 3.275 reais, ele tem um subsídio para completar a parte de pagamento, que chega até 25 mil reais. Então, de maneira geral, para esse segmento, o valor, na maior parte dos casos, ele não tem que pagar valor nenhum. A diferença é que ele teria que pagar o próprio subsídio complementa. A Caixa aceita imóvel usado como entrada, por imóvel novo? Não. A Caixa só, no caso do financiamento, o recurso, a entrada é sempre em dinheiro e paga nunca para a Caixa, mas sempre para o vendedor. E no caso do FGTS? O FGTS também é a mesma coisa. Ou seja, para a pessoa poder usar o FGTS, ele tem que observar algumas condições. Primeiro, para usar o saldo da conta do FGTS, você não pode ter outro imóvel no município que você está comprando, você não pode ter financiamento de crédito imobiliário em nenhum lugar do país, e você tem que ter, no mínimo, 3 anos de conta vinculada. Então, ao observar essas condições, ali no ato da compra, você já pode dar entrada no pedido de usar o seu FGTS, e esse valor vai ser utilizado para diminuir o valor do financiamento. Então, pode usar para entrada ou, então, depois para quitar o financiamento, né? Você ainda tem mais duas opções. Ou seja, você pode, além de usar ele para pagar parte do valor do imóvel, você pode, ao longo do financiamento, usar para pagar até 80% do valor da prestação mensal, ou ainda, caso queira, para amortizar a dívida ou para liquidá-la, caso o saldo seja suficiente. E a Caixa tem algum programa, por exemplo, para oferecer recurso para a pessoa que quer, reformar, por exemplo, o imóvel que comprou? Nós temos, ou seja, qualquer... Nós temos duas coisas importantes. Nós temos linha de crédito para qualquer segmento de renda, ou seja, desde aquela pessoa que nem renda tem, até um grande empresário, como também temos linha de crédito para qualquer tipo que você queira. Ou seja, desde uma simples cesta de material de construção para reformar um imóvel até um financiamento de um grande shopping comercial. Então, qualquer coisa que você pensar, nós temos uma maneira de atender. E a reforma do imóvel é também uma linha bastante procurada. E o feirão vai até quando? O feirão vai até o dia 16 de junho. Ao todo serão 13 capitais e grandes centros urbanos. Nós começamos no dia 3 de maio agora. E no próximo dia 17 nós temos Brasília. E posteriormente nós temos várias cidades, Recife, entre outras capitais importantes. E sendo que a última será no dia de 14 a 16 de junho. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Nós agradecemos a oportunidade de falar com isso, um tema tão importante para a sociedade brasileira. Obrigada e até a próxima. Bem, outras informações então na página da Caixa Econômica Federal. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.